Certo, olha bem, o motor chutou, daqui, entra, entra, trago, vem aonde aqui? Nos dedos, então, olha, entra, traz, controle, olha aqui, estouro, giro aqui, olha, para baixo, entro, cortei de leve, quebro, estouro, bato, entro aqui, parto, pegou, estouro. Então, olha, entra, traz, controle, olha aqui, estouro, giro aqui, olha, para baixo, entro, cortei de leve, quebro, estouro, bato, entro aqui, parto, pegou, estouro. Então, olha, entra, traz, controle, olha aqui, estouro, giro aqui, olha, para baixo, entro, cortei de leve, quebro, estouro, bato, entro aqui, parto, pegou, estouro. Olha, tira, chuta, entro aqui, estouro, daqui, trago, olha o ponto, tira, entra, traz, olha o controle, controle aqui, essa mão vem, passo de baixo, segura aqui, olha, ajoelho, ajoelho aqui, posiciona, colado no corpo, e aqui, destrói, olha, tira, chuta, entro aqui, estouro, daqui, trago, olha o ponto, gira, entra, traz, olha o controle, controle aqui, essa mão vem, passo de baixo, segura aqui, olha, ajoelho, ajoelho aqui, posiciona, colado no corpo, e aqui, destrói, e aqui, olha, tira, chuta, entro aqui, estouro, daqui, trago, olha o ponto, gira, entra, traz, olha o controle, controle aqui, essa mão vem, passo de baixo, segura aqui, olha, ajoelho, ajoelho aqui, posiciona, colado no corpo, e aqui, destrói, ajoelho, 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 ajoelho. Tchau, tchau.